Oi, oi, oi! Já estou aqui na estação da Rofiera. Estou com minhas duas companheiras aqui, Duda e Claudinha. Aparecem aqui. Oi, oi, oi! E já já a gente vai mostrar os detalhes. Chegamos no eSalone. Esse ano é a 56ª edição, afirmando-se como principal feira do mobiliário mundial e englobando, além dos componentes de decoração, a Eurolute e o Workplace 3.0. Os 24 pavilhões são divididos entre design, clássico, luxo, Eurolute e Workplace. Nesse primeiro dia, resolvemos focar nos estandos de design, que são os principais estandos internacionais e que lançam as maiores tendências. Nos pavilhões de design, nos deparamos com marcas incríveis, como Cartel, Missoni, Natuzi, Potrona Frau, dentre várias outras. Então, vamos ver comigo o que é que foram os destaques desse dia. Começando a visitação, estou com a Cartel, acho que é enorme. A gente sempre surpreende, olha, ter ideia do tamanho. Então, assim, aqui é muita coisa para ver, muita informação que a gente tem que ficar atento, muita novidade, muito, muito, muita. Outro estande que sempre chama a atenção é o estande da Missoni. Eu vou entrar, mas eu já estou de fora, assim, escutando os sons. Eles criam realmente um clima muito legal. Olha como está esse posto, tem muita luz, mas a gente consegue ver os perfilhos e os efeitos, né? Iluminação, amor dos sons, então eles criam essa atmosfera. Oi, esse é o estande da Loroque Brasil, aqui no Salone. E esse ano a inspiração deles foi no Cariri, que é essa região no sul do Ceará. Então, eles me convidaram para fazer o projeto do estande e eles quiseram trazer toda essa atmosfera do Cariri para cá. Então, a gente usou a xilograbura, usou aquela técnica do retrato pintado à mão. A gente trouxe a coisa dos santos, da devoção, que é muito comum lá no Cariri. Então, a gente tem um painel com santos, imagens e flores. E aí E aí Estou aqui no stand da Vitra e eu vou dizer que esse é um tipo de stand que eu amo, porque eles criam um espaço que ninguém ultrapassa, mas ele fica ótimo para fotografar, a gente só se acotou vela desse lado, sabe, fica lotada de gente, mas a gente não fica com os móveis e o povo atrás, isso é assim. Estacionamento das blogueiras cansadas, não é? O estacionamento é o melhor. É, o estacionamento, né, carregando o pijão. Ela está muito exposta, se levantou agora, agora. Esse estúdio, praticamente, quem faz normalmente o stand da Moroso é o estúdio da Patrícia Urquiola, é muito amiga da Patrícia Amoroso, são anos que ela faz esse projeto e, enfim, eu acho que o stand está esse ano fantástico, porque tem essa abertura e se chama entrecho, quer dizer, os networkings das pessoas, então esse entrecho, quer dizer, a comunicação entre os móveis e as pessoas, as culturas, e era o significado que a Patrícia Urquiola quis dar no stand da Moroso. E é a vontade, ó. É só essa. E é isso, esses foram os registros do primeiro dia, os destaques do pavilhão de design. Espero que vocês tenham gostado e não tem como não mostrar essa estrutura incrível que é a estrutura do Fiera Hall. Ele teve o projeto por Massimiliano Fuxas e tem essa estrutura de aço em vidro que compreende todo o espaço. É incrível! Espero que tenham gostado e aguardo os próximos vídeos.